A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Confiram e dar um salve de palmas para João Simões! Vamos lá, galera! Olá, boa noite. Eu sou o João Simões. Eu venho de Mafra. Eu tenho aqui uma cabla, se repararem mesmo uma cabla porque eu não sei nada do que estou aqui para aqui fazer. Um chefe de cozinha foi preso por ter morto e cozinhado um transexual. Pá, concordo completamente. É um crime horrível fazer um prato destes sem um bom chouriço. Eu tenho tido muito tempo livre, eu não faço nada da vida. E eu tenho feito coisas úteis, como navegar na internet. E eu recentemente encontrei o blog do Cláudio Ramos. O blog, de novo, eu, Cláudio. Pá, eu o gostei muito. Gostei muito e achei espetacular. Não o que estava a dar escrito no blog, mas o facto de ele conseguir escrever. Logo aí. Quando ele escreveu, ele acha muito engraçado o bolo de casamento das Linas Jolie ter sido escolhido pelos filhos do casal. Pá, eu acho uma coisa muito parva. Acho que os submetritos não têm gosto nenhum para escolher comida. Eu sou um leitor de merda. Eu sou um leitor de merda. Eu leio muitas vezes na Casa de Banho. Leio Gustavo Santos, Margarida Rebelo Pinto, José Rodrigo Santos. E eu estava na Casa de Banho ontem e eu não tinha nada para ler. Não tinha lá nenhum livro desses. E então eu peguei... Toda a gente já fez isto, de certeza absoluta. Pegaram um rótulo de um produto de higiene. E então eu peguei num produto de higiene feminina. Aqueles distron, essas coisas assim. E eu peguei num produto de higiene feminina e eu começo a reparar numa coisa. Aquilo tem silhuetas femininas, mas nunca, nunca se vê a vagina. Vocês já repararam nisto? Tem sempre uma mulherzinha de lado. Ou uma mulher com uma plantinha à frente da vagina. E eu quero... Queremos ver as vaginas! Queremos ver as vaginas! Peço desculpa. Às vezes parece que estou possuído por um indivíduo do Bloco de Esquerda. Mas eu gostava mesmo de ver vaginas. E depois tem lá plantas à frente. Eu fico... Mas se eu puser um género de limpeza vai-me nascer um botão de rosa. E o que estudou-me bom é então... É um produto de higiene feminina. Será que se eu o usar, eu não tenho a vagina. O que é que me vai acontecer? Vai-me desaparecer o pênis? Vai-me crescer um botão de rosa na cabeça da pila? Tenho bem... Tenho bem essa dúvida. Estou mesmo a ler as minhas cálulas. Agora vou fingir, mas vou ler para pensar na minha piada. Vou beber um bocadinho de água. Eu apesar de ter esta cara, eu tenho namorada. Uma coisa estranha, vocês estão a ouvir? Que estúpido. Muito feio. Eu tenho namorada. Eu estava às compras com ela, no outro dia. E fomos a uma loja de maquilhagem, porque eu gosto muito de maquilhagem. E nós fomos à Cefra. Não sei se conhecem a loja, mas vendo maquilhagem. Eu vi um rímel chamado Better Than Sex. Para quem não sabe inglês, é melhor que sexo. Eu vi o rímel e pensei... Vou comprar. Tudo bem. Vamos vir. Better Than Sex. Estava sozinha em casa. Estava sozinha em casa. Pensei... Vamos lá ouvir isto. Eu fui. Não sei se vocês já puseram rímel. Não sei, pelo menos as minhas já devem ter posto. Eu nunca pus rímel, porque tenho umas piscinas muito bonitas. Então, peguei no rímel e pus-lo num outro sítio. Peguei no rímel. Não sei se é assim que se aplica, mas tirei a coisinha. Peguei no rímel. E comece a pôr. Comece a pôr. Uh... Uh... Pá. Uma coisa vou-vos dizer. Que da publicidade enganosa, não foi nada melhor que sexo. Mas ao menos choquei com uma pílula bem negra. E com mais de 300% de volume. Muitas graças. Eu tenho visto muita pornografia. Isto foi muito na base daquilo. Ver blogs de Cláudio Ramos e ver assim. Eu não faço nada. Então, tenho visto muita pornografia. E eu tenho computador cheio de vírus. Então, aquilo... Estou a ver mulheres nuas. Uma coisa que eu gosto. Ver muitas mulheres nuas. Mas começam a abrir páginas cheias de vírus. E a abrir pop-ups. A abrir muitas coisas. E começam pessoas a cantar em brasileiro. Não sei se já vos aconteceu, mas a mim... Estou a ver pornografia. Estou a ver uma mulher toda nua, toda... Uh... Esfargar-se toda. E começa-me a dar música. Eu vou-vos contar uma coisa que é. Eu não quero masturbar todo ouvir Roberto Leal. Eu... Eu considero que há... Pessoas... Não estou a ver aqui nenhuma. Mas pessoas que custam olhar. Pessoas sem um bocado da cara. Pessoas sem braços. Isto é muito a mal. Mas dentro deste grupo. Pessoas que custa mesmo olhar. Existe uma elite. Que é privilegiados completamente. São os trábicos. Não dá para olhar. Porque um estrábico nos olhos. O olho dele anda sempre... Uh... Giro. E custa-me bastante. Mas eu há dias vi um gajo... É pá... Impressionante. O gajo tinha mesmo um olho num gajo do PNR. E outro no Nuno Neirol. E o... E o gajo... Vocês sabem quando vão na rua. E tem uma pessoa à frente. E ela vai para um lado. E vai para mesmo vocês. E estão ali. Com fintas. Não sei se já vos aconteceu. Mas isso com o estrábico é muito pior. Porque não percebem para onde é que ele vai. Ele está tipo... Oh! Com o olho para o lado. Aí o gajo vem na minha direcção. Esse gajo tinha os olhos todos tortos. O olho no Nuno Neirol. E o cara se chega. E então o gajo. Vem na minha direcção. E eu vejo o gajo. O gajo vai para um lado. E eu começo a ver. Ih! Este gajo é lixado. O gajo faz um fio de cor para a direita. Faz um fio de cor para a esquerda. Faz outro fio de cor para a esquerda. E quando eu dei. Para mim estavam com os dentes enfiados de alcatrão. Meus amigos. Eu tinha acabado de encontrar o Cristiano Ronaldo do Estrabismo. Eu tenho reparado que agora as músicas caem todas sobre o meu tema. Quase todas as músicas são sobre rapos. Músicas de pop e hip-hop. Tudo sobre rapos. E assim. Eu não quero. Não acho sexy uma música que fala sobre um sítio onde sai cocó. Não acho assim nada. Eu pensei. E se eu fizesse uma música sobre outra parte do corpo? E pensei. Sufagos. Sufagos. Porquê? Não sei muito. Mas pelo menos não sai cocó. E então eu pensei. Ah! Vou fazer. Se calhar. Pegava uma música. Destas sobre rapos. Então. Peguei no puti. Da Jennifer Lopez. Uma coisa que a gente viu segurar um rabo daqueles. Não. Eu peguei na música. E se o institui por sofagos. E traduzi para português. Tem que ficar uma coisa deste género. Vocês têm aqui a primeira mão de música sobre sofagos? Acho que nunca houve. Grande, grande sofago. Você tem um grande sofago. Balanço. Grande, grande sofago. Você tem um grande sofago. Grande, grande sofago. Você tem um grande sofago. Dá-lhe! Obrigado. Determinante. Tenho de contar-vos uma história que é um bocado triste. Um amigo meu tem uma... É cego. E o problema dele ser cego é que ele tem uma cadela muito gira. E eu sem querer engravidei-a. Como eu tenho um apartamento pequeno. Não tenho espaço para ter os filhos. Empurrei as escadas abaixo. Ela morreu. Mas o meu amigo não houve problema nenhum. Ele não chegou a notar. Porque eu troquei rapidamente a cadela por uma vitela. Ele teve azar. Porque a vitela não sabia ver semáforos. E o gajo correu atropelado pelo canuco zumbi. O canuco zumbi. Por acaso, agora era a vitela. Põe-a-la. E foi gravar um single. Depois da Fania e da Bernardina. A gente sabe que eu gosto também de gravar músicas com barras. Per Obrigado e boa noite. Se estejam vocês felizes. Um público muito ago. Obrigada.